O jovem desapareceu depois de tentar reatar o relacionamento com a ex-namorada. Ele e a ex se encontraram, brigaram. No meio dessa confusão, veja só o que aconteceu. Um relacionamento de três anos termina. Uma perseguição então começa. Brigas, agressões e ameaças viram rotina. No centro dessa história, um jovem, Railan Moreira Dias, de 26 anos. Desaparecido há mais de 20 dias após uma briga com a ex. Uma discussão que teria sido violenta, com três golpes de faca. Railan teria vindo pra cá com a intenção de reatar o relacionamento após quatro meses do término. E pra isso, segundo a ex, ele teria invadido o local. Ele estourou minha porta, ele agrediu minha filha, né? E saiu. Enquanto isso, eu vim de onde eu estava. Ele estava com a moto atravessada no meio da rua, né? Ali embaixo na esquina. E peguei, cheguei ali. Ele começou a dar capacetada no carro. No meu carro, no meu ouvido. Só que ele não viu quem estava dentro do carro, porque meu carro é tudo desenformado. E peguei e fiz a volta. Derrubei a moto dele, fiz a volta. E fui, pedi ajuda. A ex então vai até a polícia. Aqui na delegacia, ela consegue se livrar de Railan e decide, quando a situação fica mais tranquila, voltar pra casa. Um amigo que estava acompanhando ela alerta que ela não poderia ficar sozinha, já que corria o risco de ser atacada. Ele se oferece então pra poder fazer companhia a ela, pelo menos nas próximas horas. A previsão se confirma na manhã seguinte, porque segundo o relato da ex, Railan volta. E aí a confusão seria maior. Nove horas da manhã ele retornou. Ele invadiu aqui e veio direto no meu pescoço. Ele veio direto me enforcar. Aí meu amigo pegou e pulou nele realmente com uma faca, né? E ele saiu correndo. Saiu correndo, meu amigo saiu correndo atrás dele. Uma barraca aqui no condomínio, né? E ele pegou e ficou ameaçando. Não teve sinal de sangue, não teve nada. Segundo o relato da ex, mesmo ferido, Railan fugiu sem deixar rastros. O que mais intriga nessa história é que o jovem não teria ido até um hospital ou UPA pra tratar das facadas. Toda a família de Railan mora no interior de São Paulo. Conversamos com um parente que prefere não ser identificado. Ele conta que todo sumiço é um mistério. A gente quer saber onde ele está, onde se encontra, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, e o que não aconteceu. Segundo a ex-mulher do rapaz, eles viveram juntos por quase quatro anos. Ela ajudou ele na maior parte das vezes com roupa, comida e até emprestava o carro. Segundo ela, Railan teria se perdido a partir do vício em drogas. Ela garante que o rapaz não está desaparecido. Inclusive, teria sido visto na cidade. Ele não tem contato com a família dele, faz muito tempo, né? O Railan é uma pessoa agressiva, usa droga. Ele já tentou matar a mãe dele, que tem um processo nisso, entendeu? Ele não está desaparecido, porque ontem ontem eu vi ele lindo e faceiro. Tanto que eu fui na delegacia, dei meu depoimento, ele está aqui na cidade, tá? Eu estou correndo risco de vida. Eu estou correndo risco de vida porque é um drogado. A mulher tem uma medida protetiva contra a Railan. Apesar disso, tem medo que ele possa voltar a invadir a casa e atacá-la. Eu vivo com medo, vivo com o meu armário na minha porta, com medo de ele entrar aqui novamente, conseguindo trabalhar, entendeu? Eu saio e fico assim, para trabalhar, porque minha filha fica em casa. Eu não sei mais o que fazer. Enquanto isso, a delegacia de Araucária investiga o desaparecimento e com as informações repassadas pela própria mulher, espera localizar o homem. Então, vamos lá. Obrigado.